Drogas no mercado central de Aracaju. Ah, droga é uma droga. Marcos Couto. Eu estou falando exatamente aqui embaixo desta árvore que funciona como uma espécie de escritório para os bandidos. Eles se reúnem aqui em frente ao mercado Albano Franco, no centro comercial de Aracaju. E aqui traçam estratégias para arrombar os carros. Utilizando pedras como essas aqui, ó. Chega até os veículos, arrombam e furtam tudo que há na vista dos bandidos. E para completar, quem guarda os veículos e os flanelinhas estão ficando prejudicados com essas ações criminosas. É, todo mundo, a gente vai ficar prejudicando, a gente vai sobreviver a vida disso aqui. Deixa o meu carro direto, olha lá. A Saveiro Cross, todo dia está aqui, eu deixo com eles aqui. Trabalho no mercado aí dentro. Mas outras pessoas chegam aqui de moto, se fazendo com a franelinha? É, realmente é. Está prejudicando eles aqui, mas os meninos aqui, eu estou aqui no mercado já há uns 15 anos. E não tenho o que reclamar dos meninos aqui, não. As câmeras do fiosco também? Bota umas câmeras ali, tem uma câmera lá, vai saber que é um ladrão. Se ficar lá, vai saber que tem outra lá, vai saber que é um ladrão. Porque além dos dois dos carros, vocês estão sendo prejudicados também? Lógico, porque as pessoas estão pensando que é a própria gente roubando, que a gente está ganhando nosso dinheiro. Nós ganhamos tudo bem aqui, eu mesmo ganho meu dinheiro, sustento minha família daqui. Então vocês cobram mais câmeras do Ciospe? Mais câmeras, botar uma câmera ali no posto, que a gente vai guardar e eles também lá vão ver, quando a gente fazer algum gesto assim, para saber quem é um ladrão. Ele vai saber quem é um ladrão. Com a imagem de Pedro Cifrônio, Marcos Couto, direto do mercado Albano Franco, para o Cidade Electra Sergipe. Gilmar. É, porque não é só sair acusando flanelinha, parece que flanelinha é sinônimo de pecado, não é? Há muito flanelinha, gente boa e correta. Então bota as câmeras ali, tem para funcionar, para saber quem é um, quem é correto e quem não é correto. Agora, porque é flanelinha, sempre que tem.